Ué, mas como é que eu fiz pra instalar aquilo ali sozinho? Como que você faria? Quer saber como? Então vem comigo. Precisa montar ou desmontar móveis? Fale com a gente. Somos a Montador Monte Mais. Empresa especializada com mais de 18 anos de experiência na manutenção, montagem e desmontagem de móveis residenciais ou corporativos. Atendemos em toda a grande São Paulo e região. Vai mudar? Nós cuidamos dos seus móveis. Confiança, praticidade e profissionalismo, aqui tem. Não contrate amador. Trabalhamos com eficiência, qualidade e rapidez. Faça contato e receba um orçamento. WhatsApp 119-8487-1629. Instagram, Montador Monte Mais. Acompanhe o nosso canal no YouTube, Montador Monte Mais. E aí, pessoal, eu pego um pedacinho de madeira que sobra. Geralmente, escola da embalagem, ó. Dá pra você pegar, né? Peguei esse aqui menorzinho, que é... Ele é menorzinho, né? Melhor. Aí, o que eu faço? Coloco o parafuso aqui, ó. Pra prender. Fixar bem. Ele já vai dar um apoio legal. E aí, eu já preparo as laterais, né? Que é aqui, ó. Pra poder emendar. Vou colocar um aqui, ó. E outro embaixo. A parte de trás também. Tá vendo? Agora, como é que eu vou fazer sozinho? É importante ter isso aqui, ó. Porque eu tô sozinho. Né? Então, eu vou pegar essa parte aqui e vou subir. É, ó. Aquele negócio lá, ó. Apoia. Pra saber certinho o lado. Então, o que eu faço? Vem aqui, ó. Aí, ó. Loco atrás. Já deixo preparada a furadeira. E... Deixa escar a furadeira lá. Deixa eu segurar firme. Agora, ó. Loco atrás. Buxa para ós camas. Dó... Tchau, tchau. e fazer os outros cursos esse aqui só vem dois, é importante você colocar pelo menos um meio aqui pra não empenar, entendeu? por isso que é importante o montador autônomo contratado por fora porque ele vai andar com as ferramentas adequadas com as ferragens a mais, se precisar a loja nunca manda, manda apenas dois e o montador profissional que você contrata ele sabe o que ele tá fazendo jamais eu ia deixar pro meu cliente só dois porque eu sei que no futuro isso aqui vai empenhar no mesmo mas eu vou deixar pro meu cliente mais, 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 mais beleza? 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 olha galera, olha aqui o guarda-ruta no meu Se inscreva no canal